Hoje eu vou te ensinar como você fazer um piso na sua casa baratinho, com o que você tem em casa, o que você pode conseguir aí nas construções, gastando bem pouquinho e ficar com a casa igual dos ricos na Europa. Na Europa a gente tem muito rico fazendo isso, a casa tá super linda, sofisticada e eu te garanto que por lá custa uma fortuna, mas por aqui a gente faz do nosso jeitinho, como a gente sempre fez. Olha só gente, tô passando a argamassa, passei a espátula dentada, agora eu venho com aquela minha cerâmica velha, aquele meu porcelanato velho limpinho, tá gente? E vou colocar aí no meu piso, seja no quintal, seja na varanda, seja na cozinha, na sala, aonde você quiser. Tá com o piso feio? Agora você vai ter um piso de rico em casa gastando pouco, tá? É só colocar aí, tá vendo? Pode ser os tamanhos que forem, não precisa ser tudo igualzinho assim não. Agora que você colocou seu piso, você pega o martelinho pra dar batidinhas, deixá-lo bem ajustado na mesma altura e o que você vai fazer? Gente, você vai trincar esse piso todinho com o martelo, olha só. Só trincar ele todinho assim, ó, tá? Quanto mais pedaços ficarem, mais bonito fica. Claro, não deixa muito pequeno não, tá? E o que você tá fazendo aí? Você tá fazendo um piso de caquinho, aquele piso que a gente fazia antigamente, de caquinho em caquinho. Agora, essa técnica, você vai deixar tudo bem certinho, sem precisar ficar colando de um por um. O piso vai ficar um mosaico muito bonito e perfeito, e é isso que estão fazendo na Europa. Só que lá é muito caro esse piso, tá? Olha, deixa tudo bem certinho, aí eu vou colocar mais um pouquinho de argamassa. Eu tô fazendo aqui embaixo do tanque, você pode fazer na sua varanda, no seu quintal que tá feio, na sua sala, onde você quiser. Depois, é só você passar o rejunte na cor que você quiser também. Afastadinho assim, fica mais bonito ainda, tá, gente? Pra ver mais ainda os caquinhos. Passa o rejunte, de preferência que não seja da mesma cor do piso, já pra destacar. Vai limpando pra que ele não seque, assim vai ficar difícil de você limpar. Quando secar, você pode passar uma resina pra dar brilho. E se o piso for de várias cores e você não quiser de várias cores, que também é muito lindo, você pode pintar com tinta pra piso. Se quiser, me diz nos comentários que eu te ensino uma tinta caseira pra piso. E aí, vai ficar lindo demais. É isso que estão fazendo lá fora, pessoal. E eu vim te ensinar como se faz, gastando pouco ou quase nada. Você vai aí nas construções, procura os pisos que o pessoal tiraram, leva pra tua casa, faz isso. Tá precisando renovar o piso do teu quintal? Essa é a solução. Então, gente, se você gostar desse vídeo, quer mais dicas assim, já me diz nos comentários. Eu gostei. Só basta dizer isso, que eu trago muitas outras ideias. E não esquece, pessoal, curte o vídeo e compartilha. Porque tá complicado o YouTube. Se vocês não ajudarem o criador de conteúdo, a gente fica muito frustrado. Porque tem que tirar o vídeo e postar de novo. Olha só, pessoal. Tô limpando tudo. Vou passar o rejunte do outro lado. E já volto pra mostrar pra vocês. É uma ideia incrível. Que, como eu falei, na Europa tem muito rico fazendo. Pegando essas nossas técnicas, como sempre pegam as técnicas nossas. E fazem lá por um preço estrondoso. E aqui a gente faz do nosso jeitinho, como a gente sempre fez o piso de caquinho. Quer outras ideias? Vai lá no Pinterest e coloca lá. Piso de caquinho. Você vai ver, tem cozinha linda, tem sala linda, tem quintal, tem varanda linda. Tudo com essa técnica. E desse jeito que eu tô ensinando pra vocês aqui, é muito mais fácil. Não é pra você ficar colando de pedacinho em pedacinho. Não é que você colar cerâmica tudo de uma vez, ou porcelanato, ou azulejo. Quebra, pronto. Tá perfeito. Já já mostro o resultado final pra vocês. E olha só como ficou. Embaixo do meu tanque eu vou completar ali. Fiz esse pedacinho pra mostrar pra vocês. Se você gostou, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha e comenta aí. O que você quer, né? Pra que eu traga mais ideias assim pra você. Baratinhas e que tá todo mundo fazendo. E que você não sabe como fazer, tá bom? O meu cantinho aí ficou muito bacana. Fica tudo bem certinho, tá, gente? Não fica torto, não. É a aparência que dá da câmera. Mas fica tudo bem certinho, bem nivelado. Gostou? Me diz nos comentários. E aí E aí E aí Obrigado.